Adilson, boa noite a você. Gostaria de saber de você inicialmente, claro, o resultado em si, extremamente importante, vem ser um time que está cotado ali para brigar pelo acesso, mas o desempenho em si do Botafogo no jogo, principalmente pelo segundo tempo, com boa parte do estádio vaiando, criticando o time, qual que é a sua análise e qual mensagem que o campo te trouxe hoje, sobre o rendimento da equipe, sobre os jogadores que estavam na reserva e que entraram e fizeram a diferença. Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar a equipe do Mirassol, bem dirigida pelo Moser, bem trabalhada, com bons jogadores, que nós sabíamos que teríamos dificuldade, não foi questão de um dia a mais de descanso, mas isso também tem um fatorzinho importante, viagem, desgaste, enfim, não é justificativo, não preciso ficar, estou há 30 anos no futebol, não preciso ficar dando justificativo, só estou relatando algumas situações, o porquê que você faz. Então a intenção era você ter mais gente que pudesse exercer, pudesse se sacrificar para o bem coletivo e depois você sair um pouco mais, porque não adianta você entrar mais aberto e depois sofrer com o adversário e você não ter força para reagir. Essa foi uma das intenções, então concordo contigo, a gente abaixou um pouquinho a linha de mais, mas soubemos suportar, tivemos capacidade de entendimento de superar as dificuldades, tentar encaixar ali situações de contra-ataque, daí achei que o Robinho seria importante, que o Thomas, que o Osman, não é só o resultado, então você vai jogar bem, às vezes você vai ter um pouquinho de dificuldade em determinados jogos, e é uma experiência que a gente quer corrigir ali na frente, com mais tempo, então não é uma justificativa, mas é plausível aquilo que a gente enxerga em função da viagem que nós fizemos, do desgaste que nós tivemos, do tempo menor que nós tivemos, e da boa qualidade do adversário. Mas eu só tenho que enaltecer, agradecer, parabenizar a entrega de todos os que entraram, depois os cinco que entraram no segundo tempo, agradecer ao torcedor que eu vi gente apoiando, eu vi gente apoiando, eu vi gente cobrando, eu vi gente vaiando, eu vi gente xingando, eu vi gente impaciente, mas eu preciso enxergar o jogo, enxergar aquilo que eu estou no dia a dia vendo. Então, parabenizar o Bruno, preparador físico, porque suportaram, aguentaram, foram, tem muito bril, e a gente tem que comemorar e valorizar essa vitória, contra um adversário muito difícil. Adilson, boa noite, e de alguma maneira essa vitória, ela muda a sua convicção, em relação principalmente a esses dois jogadores, que acabaram proporcionando o gol do Botafogo, o Robinho cobrando escanteio, o Osman cabeceando, que você até elogiou aqui numa coletiva passada, tempo de bola do Osman, até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso novamente, mas permanece ainda como uma alternativa no banco, muda a sua convicção em relação a esses dois atletas, pela maneira que a vitória foi construída, pelo questionamento dos torcedores, querendo esses dois também como titulares, como é que você vê isso, Adilson? Não, olha só, todos são importantes, o Tasso é importante, o Jean é importante, ali na zaga o Carlinhos daqui a pouco vai ter um momento melhor, o Matheus que saiu é importante, trabalhar às vezes com os três, às vezes uma função que é dada para determinados jogadores, o Xuxa quando entrou, entrou muito bem lá contra o Juventude, então o Robinho e o Osman não precisam provar nada para mim, às vezes faz parte de um determinado jogo, determinado momento, não é porque ele fez o gol, o tempo de bola dele é o melhor, só que olha o trabalho que o Salatiel fez no primeiro tempo de escorar, de proteger, só faltou encaixar a situação nossa, ou a inversão, então todos são importantes, eu posso, como eu já fiz, eu fui lá contra o Santos, num 4-3-3, a gente jogou bola, aqui nós fizemos duas linhas e dois e jogamos bola, então, assim, eu não estou preocupado com, assim, eu quero o bem coletivo, às vezes vocês rotulam determinadas pessoas, ou acham que estão em um rodízio, eu fiz uma espécie de um rodízio inicial, até para mim observar, porque eu não ia fazer 3x0 no Santos, é difícil, e eu pensei nos três primeiros jogos da Série B, que é importante você começar bem, para você ter uma certa tranquilidade, para não virar pressão, então, eu acho que dentro do planejamento, foi bom, e eu ganhei jogadores lá contra o Santos, não é? Então, para mim, eu tenho bastante gente que eu confio, e que posso colocar sem problema nenhum. Rodilson, parabéns pela vitória, o Botafogo não vencia o Mirasol desde 2017, e pensando em todo esse retrospecto, o Botafogo chegou a perder de seis do Mirasol, que é Ribeirão Preto, com o Camilo, que estava aí hoje também, essa armação do time do Botafogo hoje, mesmo jogando em casa, você sendo, assim, vaiado por muitos torcedores, faltou esse entendimento, talvez, foi pensando também nesse retrospecto, que você montou esse time do Botafogo hoje, pensando em tudo isso, e na boa equipe do Mirasol, veio para a Ribeirão Preto, ainda estava à frente do Botafogo? Olha, de coração, eu estou há mais de 30 anos no futebol, eu não me preocupo com elogios e vaias, eu vou fazer o que for melhor para o coletivo, se nós tivéssemos tido um dia a mais, eu entraria diferente, só que eu viajei, eu acordei de madrugada, eu cheguei no domingo, que eu tive que liberar, dei um dia a mais para eles descansarem com a família, nós tivemos ali há quatro, cinco horas de ônibus, eu não cheguei no aeroporto aqui, então, enfrentamos um grande time, então, a gente precisa entender essa, agora não adianta ficar explicando, às vezes não entendem, quem entende de futebol é nós, que estamos no dia a dia, Muricy, Vanderlei, Seu Minelli, N. Andrade, Filipão, esses entendem de futebol. Adilson, primeiramente, boa noite, parabéns por essa vitória do Botafogo, as outras vitórias que o Botafogo teve nesse campeonato, foram com times que estavam na parte de baixo da tabela, e hoje o Botafogo encarou um jogo de seis pontos, com um tabu a ser quebrado, e conseguiu, o quanto que essa vitória vai te dar confiança, no decorrer desse campeonato? Eu estou confiante desde que cheguei aqui, conheço o Paulo Pelaipe há um bom tempo, trabalhei com o Adalberto, então, não é duas, três derrotas ali, que o Adalberto vai me ligar, a gente conversa, Pelaipe é a mesma coisa, o que a gente precisa é enxergar o jogo, então, não é uma justificativa, nós enfrentamos um grande time, há nove jogos não vencia, venceu, há cinco vezes não classificava na Copa do Brasil, venceu, não classificava, não sei quem classificou, então, vamos devagar, vamos devagar, é importante, não é um confronto direto, o nosso rival é o comercial, esse é o nosso clássico, é aqui do lado, esses dias eu fui lá olhar o jogo dos juniores, batou 0x0, então, o Mirassol é um adversário que tem uma estrutura boa, tem bons jogadores, é um time qualificado, muito bem treinado pelo Moser, dá os parabéns a ele, e volto a repetir, parabenizar o Bruno pela preparação física, parabenizar o departamento de fisiologia, departamento médico, todos eles são importantes, a nutrição, quando o Gil viaja para Recife, só que quem está no dia a dia, eu que não jogo canso, vocês imaginem eles, então, é fácil, ficar ali, cobrando, vamos, vai para cima, joga aberto, toma 3, como é que eu vou reagir, porra, por que que não fechou, então, estou tranquilo, Adilson, boa noite, na última coletiva que a gente fez aqui, você falou que só na oitava rodada, que você conseguiu ajeitar o Londrina, na última temporada, está chegando, queria saber se você já chegou agora, num time ideal, para agora enfrentar o Atlético Goianiense, que também está numa pedreira pela frente, agora vai ser a oitava rodada, então, é, não, desconsidere, que eu quero jogar bem, né, quero jogar bem, ter o volume, o adversário não permitiu, evidente que nós estamos, analisando com muito cuidado, mas eu volto a repetir, todos são importantes, cada jogo tem a sua história, cada adversário tem um comportamento, e a gente trabalha os comportamentos, faz as mecânicas ali, aspecto defensivo, as transições, a marcação, o lado, aquilo que a gente quer, não sofremos gol, coisa que, se vocês observarem, desde que cheguei, são muitos gols, que nós estávamos contribuindo, isso a gente tinha que reduzir, questão de margem de erro, ter um jogo mais seguro, às vezes você tem que fazer, então, estamos no caminho, vamos, não vou te dar aqui uma rodada, até a 38ª a gente acerta. Edilson, boa noite, obrigado. O Botafogo viajando muito, não estão conseguindo treinar tanto, descansar, e hoje você e o Botafogo vão dormir na segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro, vai sobrar um tempinho ali para aproveitar, pelo menos esse momento? Confesso que não, eu já, amanhã cedo a gente já trabalha o Atlético Goianiense, à noite a gente olha a juventude e o Atlético Goianiense, e já dou atenção para os demais, que precisam estar na mesma linha, no grau de exigência, aqueles que não jogaram 45 mais 1, vão trabalhar, a gente tem que ter muito cuidado com o grupo às vezes que não tem a mesma carga, para dar atenção a todos que no momento que forem solicitados, entrem, correspondem, façam aquilo que a gente pede no dia a dia, então, eu vou dormir, amanhã cedo eu já estou o Atlético Goianiense. Adilson, o ataque a gente tem visto que tem variações, ora, joga o Lucas, o Robinho, o Osmã, hoje, tem essas variações e opções, a defesa hoje, você fez uma dupla de zaga que jogou junta pela primeira vez com o Diogo e com o Márcio, o Carlinhos falhou no último jogo, hoje ficou no time reserva, a defesa sua ainda é a principal dor de cabeça, a gente lembra que tinha o Marcel aqui que acabou saindo, foi para o Ituano, não sei se talvez tenha sido um erro ter liberado o Marcel, porque já estava acostumado com o Botafogo desde o ano passado, qual tem sido o grande problema para arrumar essa defesa que hoje mostrou algumas falhas novamente? Eu acho que não foi um erro, não, eu acho que não foi um erro, é, é opinião minha, respeito, tenho respeito profissional, mas o Márcio é uma grata surpresa, o Diogo a gente sabe, o Carlinhos vai melhorar, eu vou ajudar, é minha obrigação, às vezes você passa por um momento de dificuldade, de incerteza, indecisões, erros, todos nós cometemos, é obrigação minha, então, é ajudar, o Tari pode jogar de zagueiro, o Lucas Dias daqui a pouco está em condições, porque ele se lesionou, tem o Cipriano, que é um menino também, tem potencial, então, não foi um erro, então, é questão de opção, e também não é só o setor defensivo, então, às vezes você, em função desses erros, você às vezes protege, que as pessoas às vezes não entendem, aí você vai gerando segurança em setores, e vão melhorando, é o caso do Vitor, terceiro jogo, calma, só que eu conheço, então, é ritmo, é ritmo, então, eu não vou dar ritmo na 36ª rodada, eu tenho que, no momento eu tenho que escolher, e essa é a decisão do treinador, sem ficar escutando ninguém, dentro da sua consciência, dentro do que você está fazendo no campo, fazer, eu sou pago para isso. Adilson, é uma crítica corriqueira, o treinador de futebol, em relação à teimosia, de cada um, muitas vezes o torcedor considera assim, a própria crítica também, faz essa observação, e a gente tem ouvido muito isso, principalmente parte de torcedores, quando você coloca o esquema de rodas, o rodízio, alterna as escalações, você já falou bastante sobre isso, hoje, citou em uma das respostas também, já trouxe os detalhes, o porquê isso ocorre, em relação à teimosia, você se considera, francamente, um técnico teimoso? Claro que não, isso aí, eu já falei, eu tenho que escutar, N. Andrade, Rubens Minelli, Luiz Felipe Scolari, Wanderlei, Muricy, Abel Ferreira, Kuka, um monte de treinador, Paulo Autori, Oswaldo de Oliveira, o Adão, que morreu, o Carpejane, esses eu escuto, com o maior prazer, ler o livro do Marcelo Biel, ver o Guardiola, Guardiola pode, botar a linha de quatro zagueiros, Guardiola pode, nós é teimosia, eu acho que mais gente precisa aprender sobre futebol, o torcedor, ele toma caipirinha, toma cerveja, e vem, se diverte, é assim que eu vejo o futebol, então, esses eu vou respeitar sempre, se eles falarem para mim, opa, Adilson, você foi um grande zagueiro do futebol brasileiro, citou aí que vai ajudar o Carlinhos, falou hoje aí que o Botafogo não sofreu gols, então, eu queria que você falasse um pouquinho hoje dessa defesa do Botafogo, principalmente, dessa ajuda que você pretende fazer, que tipo de ajuda você pretende dar a esses jogadores, com a experiência que você tem, principalmente de zaga, jogador nível seleção brasileira, e do goleiro Vitor Souza, do Botafogo, que fez grandes defesas hoje, ficou mais de um ano parado, e uma outra pergunta, você disse que acompanhou o time sub-vite do Botafogo também, no clássico Comefogo, o Botafogo tem um jogador de 17 anos, que é o filho do Lucas Severino, que foi grande destaque do Botafogo, que com 17 anos jogava no time profissional do Botafogo, fez o primeiro gol da Arena no Atlético Paranaense, onde você jogou também, trabalhou por lá, o jogador está muito maduro ainda? Está muito verde ainda para trabalhar no time profissional do Botafogo? A gente fala do filho do Lucas, que é o meu amigo também, que eu conheço, é um bom menino, mas tem outros também com talento, tem outros com talento. Então eu já fiz vários trabalhos aqui com eles, sempre estou fazendo, sempre estou chamando um ou outro, e tem jogadores que têm potencial e têm futuro. Então parabéns ao Ricardo, que está trabalhando ali com os meninos. Amanhã a gente já trabalha, quarta nós temos um coletivo também com eles. A minha obrigação é ir corrigindo, mostrando, fazendo, mostrando no treinamento, levando para o vídeo, chamando do lado, orientando. Isso aconteceu ano passado. Então você trabalhava lá e vai marcar o Diego Souza. O Diego Souza usa o corpo. Aí toma dois, três trancos. Meu filho, o que eu pedi? O que eu falei? Foge, sai. Mas eu não posso tirar o mérito também. É como marcar o Osma. O Moser vai criticar os seus defensores? O Osma tem um ótimo tempo de bola. É o que eu falei às vezes. Nós íamos fazer um bloqueio no Luiz Gustavo, Luiz Otávio, perdão, que, se não conseguisse, seria mérito dele. É dois metros de altura. Como é que marca? Então, essa é a minha obrigação. É trabalhar, corrigir, falar. Ele será importante, mesmo atravessando um período difícil. As pessoas criticam. É o momento de ter força, reagir. Eu já fiz com outros. A gente compra. Eu compro porque eu gosto de defender o atleta. Porque eu sei que ele vai crescer na carreira. Adilson, logo após o gol do Osma, e logo após o final do jogo, a gente viu o Osma muito emocionado, e o time do Botafogo se abraçando. Uma união logo após acabar. E você até comentou do comercial tudo, mas o Mirasol acabou criando uma rivalidade pelos próprios resultados, que o Mirasol acabou aplicando 6 a 0 no Botafogo. Queria que você falasse um pouco como é que foi o vestiário pós-jogo? Como é que foi esse vestiário e a comemoração da vitória? Para mim, o clássico é o come-fogo. Para mim, é o clássico. O Mirasol, em função dos últimos anos, não conseguiu vencer. Ou ter tomado 6. E a gente trabalha para ir sempre quebrando esses tabus. O Osma é um ótimo profissional. Eu já conheço o Osma. Então, ele foi importante no processo de informação, porque ele trabalhou lá. Então, ele conhecia vários jogadores, e eles estavam felizes. Então, é sempre importante vencer. vencer com um certo grau de sofrimento, de superação, de dificuldade, de o adversário te empurrar para trás. Às vezes, as pessoas tiram o mérito do adversário. A gente precisa dar mérito ao oponente que você está enfrentando. Então, eu tenho que parabenizar o Moser, mas também para parabenizar os nossos atletas. Ao nosso torcedor que ficou lá gritando lá atrás do gol. Esse eu tenho que parabenizar. Porque acreditou, vibrou, incentivou, soube das dificuldades, mas estava lá incentivando. É assim que a gente faz um grupo forte.